Morador de Itapebi, no extremo sul da Bahia, Rodrigo Barbosa, de 36 anos, recebeu alta do Instituto Couto Maia. O vendedor de livros acredita que ganhou uma segunda chance de viver, após ficar internado 22 dias lutando contra o novo coronavírus. Primeiramente, eu agradeço a Deus, primeiramente de tudo, de ter feito esse livramento. E eu não senti nada, nada mesmo, não senti falta de ar. Aí quando chegou em Porto Seguro, foi quando eu apaguei, quando eu cheguei aqui, eu já estava aqui no Couto Maia aqui, na UTI, entubado. É difícil, só que graças a Deus, Deus é bom, o pessoal da equipe é muito boa, trata a pessoa como ser humano mesmo. Eu estava conversando com a minha família, ela falou que essa aqui é a minha segunda data de aniversário. Eu tenho uma filhinha de 9 anos, ela não deixava de orar por mim, tenho um filho de 15 anos também, não deixava de orar por mim. E todo Itapebi estava orando por mim, que eu estou sabendo. Sai muito mais forte dessa experiência, com fé em Deus. A Bahia registra um pouco mais de 4 mil casos confirmados da Covid-19, 146 óbitos e 3 mil pacientes monitorados com sintomas da doença. Cerca de 900 pessoas já se curaram do novo coronavírus em todo o território estadual. Cerca de 900 pessoas já se curaram do novo.